Sempre sendo disciplinada no grupo Estardês. Eles no palco. Depois de Boa Aventura e Dona Ceia, que antes formavam um grande grupo, agora são só uma dupla. Mas bem por isso perderam o ritmo e o brilho e também as cores do reggae. Caçadores de emoções mostrando a experiência. Lá de Alcântara vieram as moças dos nativos do reggae. Pois é, lá em Alcântara, além dos fruguetes, se lança também muita moda. Moda reggae. Aí estão as nativas, ou melhor, estavam também no São Espresso Reggae Festival. Como disse o locutor, direto de Alcântara, as nativas do reggae. Depois, o Grupo da Liberdade. O Grupo St. Louis. Diga-se de passagem, que o professor Zeca Pedra fazia parte do distanciador de emoções. Mas agora, montou o seu próprio grupo e também estava no São Espresso.